A gente está acompanhando de perto essa briga pelo aumento do teto do ICMS-PCD E nada mais justo, você já deve até estar cansado de ouvir que a gente precisa dessa mudança para ontem E como sempre eu trago para você novidades sobre políticos que declararam publicamente seu apoio sobre o tema Então, bora rodar a vinheta e conferir o que foi falado e por quem foi falado Mas antes não esquece, se inscreve no canal, botão aqui embaixo e deixa aquele like Aqui no canal nós temos um escritório parceiro, é o Consultor PCD Sempre bom lembrar que o atendimento é somente via WhatsApp para todo o Brasil, independente do seu estado ou cidade Para isso está junto com acesso negar especial, isenção na compra de carro, isenção de IPVA, isenção de rodízio Processos jurídicos para vender o carro antes dos 4 anos, processo para recorrer ao CPVA que foi cobrado Toda aquela parte burocrática para não pagar impostos quando seu carro é roubado, furtado ou batido Enfim, chama lá no WhatsApp, o número está na descrição, está no primeiro comentário fixado e também está rodando aí na tela para você anotar Aposto que pelo título do vídeo o nome Moro ali chamou sua atenção, né? Não sei se você sabe, mas o Sérgio Moro tem uma esposa que é envolvida na política O nome dela é Rosângela Moro, né? Deputada federal A deputada informou diretamente para o diário PCD que solicitou ao governo de São Paulo que o CONFAS atualize o limite do teto do ICMS na compra de carros para as pessoas com deficiência No pedido, a Rosângela solicitou que o valor da isenção suba para R$ 200 mil Tendo em vista que em São Paulo hoje o limite total é até R$ 70 mil e parcial até R$ 100 mil Na argumentação, a Moro informou que esse direito é essencial para promover a igualdade das oportunidades E com a alta no preço dos veículos, a maioria esmagadora deles ultrapassa esse limite de R$ 100 mil Não permitindo que as PCDs usufruam desse benefício Então mais um nome aí nos representando e a deputada deixou claro que tem outros parlamentares que também apoiam esse aumento Agora, como eu venho comentando nos outros vídeos com você O que nos resta é aguardar e ver quando o CONFAS vai se ligar e colocar em pauta essa discussão sobre esse aumento Pessoal, essas são as atualizações de hoje Se você quiser receber aí no seu celular novidades do segmento PCD, inclusive sobre carros com bônus de montadora, leis, enfim Verifica a sua inscrição aqui embaixo, já deixa aquele like, ele me ajuda demais Eu vou deixar aqui dois vídeos que eu recomendo que você assista, tá? Então muito bom, se te vejo lá, ou é aqui, não sei Eu vou deixar aqui